Música Quanto amor derramando ali Tamanha dor que sofrerá por ti Todo pecado tomou sobre si Pra retirar tua condenação Tua sentença de morte e teu fim A salvação veio te dar Do alto da cruz teu sangue a jorrar Sua vida doar pra te resgatar Foi tanto amor incondicional A forma perfeita de te perdoar Tanto amor novo te assinar Na hostia santa presente no altar Seu sacrifício vem atualizar Em cada missa entrega é total O pão e no vinho a força real Humano e divino, Deus imortal Do alto da cruz teu sangue a jorrar Sua vida doar pra te resgatar Foi tanto amor incondicional A forma perfeita de te perdoar A comia no meu cantão é verdade É refeição, é gestão de humildade Corpo e sangue, alma e divindade Para que agora você diga sim Em teu coração ele vem habitar Como o Senhor possa reinar Do alto da cruz teu sangue a jorrar Sua vida doar pra te resgatar Foi tanto amor incondicional A forma perfeita de te perdoar IESUA, 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 IESUA IESUA, 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 IESWA, IESUA, 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 IESUA